Neste vídeo vamos falar sobre o valor absoluto. E podem pensar no valor absoluto como sendo a resposta à pergunta em que distâncias estou do zero? Por exemplo, vamos supor que temos várias pessoas a morar numa determinada rua e que nessa rua a escola se encontra no zero. E podemos pensar onde é que essas outras pessoas moram em relação à escola. Vamos supor que o André mora 3 km à direita da escola. Vamos dizer, por exemplo, que fica a 3 km a este da escola. Temos então aqui a casa do André e vamos dizer que o Vasco mora 3 km a oeste da escola. Temos aqui a casa do Vasco 3 km à esquerda da escola, a oeste da escola. Se considerarmos a reta numérica que aqui temos, podemos dizer que a casa do Vasco se encontra na posição menos 3 em relação à escola e que a casa do André se encontra na posição mais 3 em relação à escola. Mas e se em vez disso, aquilo que nos interessa é perceber a que distância o Vasco e o André se encontram da escola? Bem, nesse caso, podemos dizer que tanto um como o outro se encontram a 3 km da escola. O Vasco encontra-se a 3 km da escola e o André encontra-se a 3 km da escola. E é isso que o valor absoluto nos vai dar. A casa do Vasco encontra-se na posição menos 3. Mas se considerarmos o valor absoluto dessa posição, que representamos colocando estas duas barras verticais, então aquilo que queremos é a distância dessa posição ao zero, o que é igual a 3 km. Da mesma forma, se pensarmos na posição em que se encontra a casa do André, na posição 3, então o valor absoluto dessa posição vai corresponder a 3. Também corresponde a 3. E podem já estar a reconhecer aqui um padrão. Se considerarem o valor absoluto de um valor negativo, vão obter esse mesmo número sem o sinal de negativo. Mas se considerarem o valor absoluto de um valor positivo, vão obter o próprio valor. E isto é assim porque aquilo que o valor absoluto ou módulo, também se poderá chamar módulo, aquilo que o valor absoluto nos dá é a distância a que cada posição se encontra do zero. E se estamos a falar de uma distância, estamos a falar de um valor não negativo. Vamos ver outro exemplo. Vamos dizer que temos algum tipo de cruzeiro. Temos aqui a água e temos o nosso cruzeiro. Temos um grande cruzeiro com vários andares e diversões. E vamos supor que vamos considerar a altura dos diversos andares dentro do cruzeiro relativamente ao nível da água. Então vamos considerar que ao nível da água se encontra o zero. E agora podemos supor que existe uma grande piscina no topo do cruzeiro e queremos saber a que altura se encontra essa piscina. E podemos dizer que essa piscina se encontra a 24 metros. 24 metros acima do nível da água. E agora vamos supor que se encontra, por exemplo, aqui a casa das máquinas. Como é que nos podemos referir à altura a que se encontra a casa das máquinas? Bem, neste caso está abaixo do nível do mar, portanto abaixo de zero. Podemos dizer que isto se encontra, por exemplo, a menos 6 metros. E por isso o que temos aqui são as posições relativas. Dizemos relativas porque estamos a dizer onde se encontram em relação ao zero. Aqui temos mais 24 porque estamos 24 metros acima do nível do mar. E aqui temos menos 6, menos 6 metros, porque estamos 6 metros abaixo do nível do mar. Mas se aquilo que nos interessasse fosse apenas saber a que distância se encontram do nível do mar, a que distância se encontra a piscina e a que distância se encontra a casa das máquinas? Nesse caso, aquilo que nos interessa é o valor absoluto destas duas posições. A que distância está esta piscina no topo da cruzeiro do nível do mar? Bem, vamos determinar o valor absoluto de 24. E isto vai nos dar 24. A que distância a que se encontra a casa das máquinas do nível da água? Vamos determinar o valor absoluto de menos 6, a posição a que se encontra a casa das máquinas relativamente ao zero, ao nível do mar. E isto vai corresponder a 6. E terminamos. A que distância a casa das máquinas do mar.